Você não escolhe onde você é nascido, mas se você tem uma profissão, é a sua responsabilidade de escolher o país que vai dar a sua família seu sonho de vida. Seja bem-vindo ao Brazilian Expat Podcast. Oficial, hein? Episódio número 18 do Brazilian Expat Podcast. Eu estou aqui com o Nelson Araújo, aluno do nosso programa de mentoria We Are Ready International Career e está empregado onde, Nelson? Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Caramba, velho. Estamos conquistando esse mundado. Que isso, né, cara? Quando você imaginar que você ia estar bem empregado na sua área em Abu Dhabi, cara? É uma honra, né, velho? É uma honra demais e é uma honra também estar aqui presente no podcast hoje, contando um pouquinho da minha história, para tentar inspirar um pouquinho o resto do pessoal, a nossa comunidade. É o primeiro podcast que eu faço. É isso, já está começando bem, ó. É uma honra ao quadrado. É o que eu falo, sabe, cara? Essa trajetória de carreira internacional é uma trajetória heróica, né? Porque a gente não fala língua local, né? A gente teve que aprender uma outra língua, a gente teve que se qualificar em uma área específica, a gente teve que passar por trancos e barrancos para chegar nessa conquista. E é algo, né, nós somos os unsung heroes, que todo mundo fala aí, né? Porque você não fica aí, você não está aí na capa de revista, você não está no Fantástico, mas é uma trajetória profissional que eu tenho certeza, né, que muitos brasileiros gostariam de trilhar. E todo mundo que trilha é de todas as áreas. A minha intenção aqui sempre foi essa, né? Trazer os brasileiros que vieram da base. Então, já para deixar claro, né, o Nelson não é um cara que fez, né, pós-graduação em Harvard. Ele não tinha o passaporte, para falar a verdade, nos Emirados Árabes você nem pode, né, conseguir um passaporte daí. Então, foi tudo com trabalho, foi tudo através da própria competência dele. E a gente vai contar essa história. Mas antes da gente começar, Nelson, é um anúncio aqui para todo mundo, tá? No dia 2 de outubro, eu vou realizar o nosso evento Profissão Internacional. Então, a gente está aí aquecendo os motores para realizar um evento de basicamente uma semana para ensinar aí para todo mundo, né, toda essa trajetória que o Nelson percorreu e que muitas outras pessoas percorreram. A gente vai fazer um compilado de quatro aulas para auxiliar vocês a entenderem se a sua profissão contrata, a você entender como você pode começar essa aplicação, como participar de uma entrevista internacional, tudo, né, de maneira fluida. E no finalzinho dessa semana, a gente vai abrir o processo seletivo do nosso programa de mentoria We Are Ready International Career. Nelson, você me encontrou por um desses eventos, cara? Cara, na verdade, foi pelo Instagram. Na época, eu não tinha essa oportunidade de ter um evento e tal. Eu estava faminto para encontrar alguma coisa e aí o ar caiu para mim igual uma luva. E assim, até para o pessoal que está escutando aí, eu super recomendo. Isso é uma ótima porta de entrada para vocês entenderem o que é que vocês querem, se é para vocês, se não é, porque já vai ser... Muito provavelmente vocês já vão tomar alguns tapas na cara. E daí vocês já vão perceber se vocês querem trilhar essa jornada, que vale muito a pena, porém, tipo, é cheia de perrengues, percados. Nossa Senhora! É o que eu falo, cara. O comecinho da jornada... Uma pergunta que eu sempre... Eu estou aprendendo sobre vocês, né? Eu me considero hoje um estudioso do brasileiro expatriado. Porque o que eu tenho aqui, né? Que eu me sinto muito orgulhoso. Hoje eu tenho contato com brasileiros das mais diversas profissões, mas que têm uma parada em comum. Que é essa parada deles não desistirem, né? De se expatriarem, de ter uma carreira internacional. E por mais que, cara, eu tenha ajudado pessoas da área de farmácia, de marketing, advogados, né? O pessoal da área de tecnologia, vocês todos têm uma parada em comum, né? E eu vou falar o que é essa parada em comum. Não, na verdade, eu não vou falar, não. Eu vou falar no finalzinho do podcast. Agora que estamos ficando podcasteiros, né? Eu vou falar no finalzinho do podcast... Então, eu vou falar no finalzinho do podcast o que vocês têm em comum. Mas, galera, então, só relembrando, treinamento profissional internacional é 100% gratuito, 100% online. Aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever. E dentro dessas inscrições, vocês vão receber aí um convite personalizado. Tem coisinha nova aí que a gente está trabalhando. E além desse convite personalizado, você vai para um grupo de WhatsApp, que a gente vai te aquecer, vai falar bastante sobre a sua área. Então, é isso. Esse é o recado antes da gente começar o podcast. Nelson, fala um pouco para a gente sobre você, cara. Antes da gente entrar, né? Fala onde você... Bom, você já falou que você está em Abu Dhabi. Fala a sua área, que é importante para o pessoal saber em qual área você está empregado. E depois que você fala a sua área, eu quero saber sobre você. Pessoa Nelson antes do profissional. Over there. Fechou. Novamente, falar, galera, não perde essa oportunidade, não. Acho que vai valer muito a pena para vocês. Não só participar do evento que vai rolar, mas também entrar no War vai ser muito engrandecedor para todo mundo. É uma experiência que foi um divisor de águas para mim, assim. Mas vamos lá, Vini. Eu sou engenheiro metalogista de graduação. Nada a ver. Porém, profissionalmente, eu sou supply chain analyst. Então, eu sou responsável. Eu sou meio que uma interseção entre analista de dados, responsável por supply chain management, e um pouquinho de data science também para fazer... utilizar alguns poderes de machine learning e tal. Então, é uma área que é bem nova, assim. Tipo, não é tão nova, mas a proporção que ela vem ganhada nos últimos anos está crescendo bastante. Acho que várias empresas estão começando a olhar cada vez mais para o supply chain como uma maneira estratégica para alavancarem as empresas. E por isso está requerendo... É um profissional um pouco difícil de encontrar, que é uma pessoa que tem conhecimento de supply chain, logística, de estoque e tal, e também um pouco de conhecimento de tecnologia, na parte de IT, de vários softwares e tal. Então, é uma área muito legal, que é muito dinâmica, às vezes. Acho até um pouco mais interessante até do que você ser um analista de dados e tal. Porque, às vezes, é muito... Você é analista de dados, você fica só vendo dado, 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 e você não vê exatamente o business em si. Então, o supply chain analyst, você está vendo tudo ali, você está vendo estoque, você está vendo a sua planilha, o seu dashboard, o seu modelo, e acho bem interativo, assim. Você tem que conversar com várias pessoas, é uma profissão bem cross-functional. Então, é bem legal, assim, porque combina muito o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu adoro ficar mergulhando aqui no software, tentar fazer um milhão de coisas de maneira para depois apresentar para a galera. Só que eu adoro conversar com pessoas, entender o problema, e, tipo, se eu ficar só atrás do computador ali, eu vou ficar me sentindo boring, assim. Eu acho interessante, cara, eu acho interessante que você encontrou essa intersecção, né? Porque tem muita gente que pensa que ou é só BI, né? Ou você vai trabalhar com cliente diretamente, então você encontrar algo que está aí no meio é interessante, e eu quero que você, né? Não precisa ser agora, que eu quero falar um pouco sobre você antes de você chegar aí, mas eu acho que em dado momento aqui no podcast, seria legal você falar para o pessoal um pouco sobre como você encontrou essa área, porque não era a sua área de formação inicial, né? Você teve que fazer um trabalho aí mais intenso para encontrar esse ponto, né, de intersecção. Mas vamos falar um pouco sobre você, Nelson. De onde que você vem, cara? Você falou que se formou em metodologia, mas fala para a gente mais sobre o Nelson, né? E de onde que veio essa ideia doida de se expatriar? Então, Vini, eu sou de Salvador, Bahia, Bahia não da gema. Sou peropolitano, meu irmão. Exato. E não tenho muito sotaque mais, né? Porque eu morei na Bahia até meus 18 anos, e aí eu fui estudar em Minas Gerais, onde eu fui estudar em engenharia metalúrgica. Na época, até hoje, na verdade, só tem engenharia metalúrgica em pouquíssimas cidades no Brasil. E a UFOP, que foi o lugar onde eu estudei em Ouro Preto, é, tipo, referência na América Latina para metalurgia, geologia, mineração. E aí eu... Pô, cara, e é uma máfia, assim, sacou? Tipo, a maioria das empresas de metalurgia, mineração, grande parte dos diretores e tal, todo mundo formou em Ouro Preto, todo mundo se conhece. Morei em uma república lá. Ouro Preto, não sei se todo mundo sabe, mas, tipo, é uma cidade universitária, tem mais de mais. Maravilhosa, cara. Uma cidade de, tipo, mais de 400 repúblicas. Mais de 400 repúblicas. E a maioria dos estudantes moram em repúblicas. Então, tipo, a interação que você tem com os estudantes é bem, tipo, é uma vida republicana, assim, como a galera fala. A minha república, por exemplo, ela tem... Ela fez 80 anos esse ano. Caramba! 80 anos. É uma doideira. E é um puta lugar legal, né, cara? Pra você se conectar também, né? Com outras pessoas. Desenvolver. Desenvolver essa parte social, né? Que eu acho que falta bastante pras pessoas que não fazem uma faculdade, que não têm oportunidade também, né? De fazer uma faculdade pública, uma federal, e viver numa república. Eu acho que falta... Eu não fiz isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 18 anos, eu já tava trabalhando em multinacional e estudando ao mesmo tempo. Mas quando você pega, por exemplo, a trajetória de todo mundo que mora aqui fora, todo mundo tem esse momento, né? De morar numa república, estudar numa faculdade e tudo mais. Animal tem essa oportunidade. Mas me fala uma coisa, cara. Quando você decidiu por metalurgia, foi uma decisão que você tomou porque você pensava em sair do Brasil nessa profissão ou nem passava na sua cabeça? Cara, na época, não passava pela minha cabeça. de sair do Brasil, tipo... Na verdade, eu nunca nem quis. Acho que até o pessoal que perguntava pra mim, assim, põe aí, você não quer sair do Brasil e tal? Eu falava, mano, pra quê? O Brasil é maravilhoso, eu quero ficar aqui. Aquele cara nacionalista, assim, sabe? Você tá brincando? Nem eu sabia disso. Sério, eu era bem nacionalistazão. Tipo, a galera falava, ah, eu quero ir pra tal lugar e tal. Eu falei, não, eu quero visitar o Brasil inteiro primeiro. E depois que eu visitar tudo aqui, eu quero ir pra outro lugar e tal. Não tenho vontade, tipo, mesmo. Até quando eu saí, que eu... Cara... Pra Dubai, eu, tipo... Minha intenção era voltar. Assim, sacou? Então... Vamos, vamos, vamos. Eu quero entender mais aí, então. Então, vamos lá. Você foi lá, cara. Se formou em Metalurgia. Depois dessa formação, o que rolou na sua vida? Qual que foi o seu primeiro emprego? Tá, vamos lá. Na verdade, eu tava estudando ainda, eu tava em Ouro Preto, e aí veio o Covid. E aí, por conta do Covid, eu voltei pra Salvador, consegui um estágio lá, comecei a fazer um estágio na área de P&D, com um amigão meu de lado de Ouro Preto, e na área de Metalurgia e Mineração mesmo. E no meio desse pouco tempo que eu fiquei lá em Salvador, mais ou menos uns três meses que eu tava lá fazendo estágio, eu tava conversando com meu irmão. Meu irmão, ele mora em Dubai, já vai fazer, acho que, uns oito anos, talvez, que ele mora em Dubai. E aí, eu tava conversando com ele, falando, pô, tô com vontade de fazer um intercâmbio e tal, que eu acho que isso vai me dar um diferencial pra treinir. Tipo, eu tava vendo muita gente que tava passando em treinir, já teve alguma experiência internacional. Sim. E aí, eu troquei uma ideia com ele sobre isso, perguntei como é que seria Dubai pra fazer um intercâmbio lá. Ele falou, mano, tem negócio de intercâmbio não, vem pra cá trabalhar. Vou, conheço um cara e tal, vou ver se eu consigo arrumar uma coisa pra você. Ele conhecia um gerente de uma churrascaria brasileira que fica em Dubai, no Dubai Mall, tipo, o maior shopping do mundo. Fica diferente pro Buda Leaf, assim, o bastante maior top. O cara tava no meio do Covid, ninguém tava viajando direito, tipo, ninguém queria ir trabalhar em outro lugar. E praticamente, o único lugar que tava aberto no mundo era Dubai. Tipo, Dubai, todo mundo podia viajar, tava tudo aberto, tava tudo rolando. e os caras, ao invés de demitir gente aqui, tava contratando. Contratando. É. E aí, tipo, eu fui, conversei com esse cara, fizemos uma entrevista, na época eu não falava inglês tão bem, falava, porque, tipo, na graduação eu usava e tal. Sim. Se virava. É, me virava. E aí, então, tipo, fiz a entrevista, deu certo, e eu vim pra cá pra ser churrasqueiro numa churrascaria aqui em Dubai. E nessa época eu nem tinha formado, tá? Já faltava dois semestres pra eu me formar. Você tava ainda ainda pra formação. Foda. Como era no Covid, as aulas estavam sendo online. E aí, eu vim pra cá faltando dois semestres ainda. Fiz meu TCC enquanto eu tava fazendo churrasco. O que é isso, irmão? Na churrascaria. Sim. Doideira. Mas, mas me fala, me fala um pouquinho esse, o que passou na sua cabeça pra oportunidade de você sair do Brasil, que você tava, cara, finalizando a sua faculdade, né? Você ainda não tinha experiência de corporativismo, nada. Não tinha experiência corporativa. E foi, cara. Foi pra Dubai. Foi pela experiência? Foi pra você aprender mais um idioma? Como que foi? Então, é bem isso daí. A ideia era que eu viria pra cá pra ficar oito meses só. Que, tipo, seria o tempo de eu fazer esses dois semestres. Quando eu acabar esses dois semestres, eu ia tentar fazer um um trainee lá no Brasil. E começar a trabalhar como engenheiro metologista. Porém, tipo, cara, quando você sai, a história é outra, né? Não tem jeito. Sacou? O que que mudou? Cara, acho que mudou muito a minha cabeça. Principalmente, quando eu vi... Cara, é muito difícil. É muito diferente. Você, quando você tá no Brasil, você tem uma visão. Eu acho que, tipo assim, a sua cabeça, ela vai abrindo com o passar dos tempos e com as coisas que você vai se expondo. Eu digo muito isso, que, tipo, quando eu era pequeno, quando eu era moleque, eu achava que o mundo era a minha rua, as pessoas do meu bairro. E aí, eu fui estudar num colégio que era mais distante. Eu vi que Salvador era muito grande. daí eu fui pra Minas Gerais e eu vi que o Brasil era enorme. Daí eu vim pra cá, tipo, minha cabeça explodiu. Eu falei, mano, o que é isso? Tipo, é uma cultura completamente diferente. As pessoas são completamente diferentes. Aqui em Dubai, aqui nos Emirados, em Abu Dhabi, cara, você tá no metrô, você ouve 100 línguas diferentes. Porque aqui, tipo, 95%, 87% de todo mundo que mora aqui é estrangeiro. Dubai é um absurdo, cara. Dubai, eu lembro, eu lembro quando eu fui pra aí e era realmente assustador, né, o número de nacionalidades, o número de línguas que você ouve. Realmente, é um melting pot de todas as sociedades aí do mundo que se encontram em Dubai por várias razões, né, tem a galera que vai pra aí pra realmente trabalhar mesmo, né, eles estão contratando muita gente pra trampo braçal, mas também é o lugar da nata da sociedade, né, onde as coisas mais caras são disponíveis pra você. Então, é um choque, é um choque absurdo, porém, é um lugar altamente seguro, né, é um lugar que você não vê sobre segurança, você não vê problema de crime, você não vê problema de crime organizado, então, tem seus benefícios também. Muito, tem muito benefício. Segurança aqui, cara, é uma coisa que você não precisa se preocupar. Quando a galera fala de segurança, eu nem sei praticamente o que eles estão falando, assim. Sim. Porque aqui é tranquilo. Cara, eu aluguei um apartamento lá em Dubai, né, que eu tô em Abu Dhabi, porém, tipo, eu ainda tô morando lá em Dubai, eu vou ser transferido daqui a um tempo pra um lugar que fica no Rio e tal, então vai ser, ainda tô lá. Eu aluguei um apartamento desde janeiro e eu nunca tranquei o apartamento. O apartamento tá aberto, tipo, desde que eu aluguei, eu nem sei onde que tá a chave do apartamento, tipo... Que absurdo, né, cara? Que absurdo é a gente poder olhar, né? Bom, eu tô na Europa, já morei também em vários países e todos eles eu... A parte principal pra mim sempre foi segurança, o que eu prezo muito, né? O que eu prezo no meu dia a dia é a segurança e a liberdade. E você se sentir livre, né? Por isso que eu tô te perguntando o que que mudou na sua cabeça quando você foi pra Dubai, porque o que mudou na minha cabeça na primeira vez que eu saí do Brasil e saí pra ir pro Canadá foi isso. Foi quando eu saí na rua e o Canadá também é um país altamente cosmopolita. Então, eu saí na rua, eu via todas as línguas, né? Eu via toda aquela galera interagindo, né? Mesmo que cada um fale sua língua, todo mundo falando inglês, se for falando francês, mas a calma da liberdade de você poder sair na rua e eu via a molecada de cara, nove anos de idade, pulando na bike e indo pra escola sozinha. Eu até lembro e não sei se eu falei isso já em podcast, mas eu saí do Brasil a primeira vez quando a gente tinha 17 e eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe e falei, olha, eu não sei se vai ser aqui no Canadá, mas o que eu quero pros meus filhos, eu quero criar meus filhos em liberdade. E eu lembro que minha mãe começou a chorar, né? E ela começou a chorar e eu falei, e não é que eu tô menosprezando de forma alguma a criação que vocês me deram, né? Eu sou muito grato pela criação que vocês me deram, pela segurança que vocês conseguiram me oferecer. Só que eu não quero viver num país em que, cara, eu precise pagar pela minha liberdade. Eu não quero viver num país em que eu precise pagar pra morar em condomínio fechado com cerca elétrica ou ter que comprar carro blindado, entendeu? Não importa a grana que eu tiver, eu não quero isso, mas vai um pouquinho além. Eu acho que quando você tá num ambiente cosmopolita e você tem um brother, não sei, cara, você tem um brother da Espanha, um outro brother de Israel, um outro, tá ligado? Eu acho que o ambiente que você propicia pra você mesmo é um ambiente muito mais rico do que você só conhecer brasileiro. Por isso que eu falo, e ainda não falei qual que é o ponto comum de todos vocês, tá, Ador? Isso vai ficar mais pra frente do podcast. Mas pra você, teve esse impacto também, cara? De você, quando você fala que abriu a cabeça? É, eu acho que uma das principais coisas pra abrir, tipo, essa minha mentalidade é muito por causa da interação com as outras pessoas que eu tive. Tipo, cara, conheci países que eu nem, conheci pessoas de países que eu nem sabia que existia, tipo, não tava no meu mapa da geografia, sacou? Eu não conhecia ninguém do Sudão, do Butão, sacou? Eu não conhecia, tipo, a galera desse lugar, não sabia o que que acontecia. E essa galera tem uma forma de ver o mundo muito diferente. e quando eles compartilham isso com você, tipo, sei lá, tem coisas que fazem muito sentido, tem coisas que não fazem, e aí tem coisas que você nunca pensou dessa forma e você começa a pensar. Então, tipo, é... Cara, é uma troca muito boa, muito gostosa. Uma coisa que é muito legal aqui, que eu achei muito diferente, assim, porque, tipo, eu já tive vários amigos que foram morar nos Estados Unidos, foram morar na Europa e tal. Às vezes, tinha uma... Um amigo ou outro falava que, tipo, a galera não gostava meio que de brasileiro e tal, que às vezes tinha muito brasileiro, tipo, sei lá, lá nos Estados Unidos tinha meio que um pré-concritozinho. Cara, aqui, você fala que você é brasileiro, a galera quer te abraçar, amigo. A galera quer, tipo assim, a galera adora o Brasil, sacou? Tipo, tem um apreço muito grande por brasileiro, gosta muito de brasileiro. E isso daí, tipo, me deixou muito confortável, assim, sabe? Quando eu vim pra cá. Então... É muito importante você falar isso, cara. É muito importante falar sobre isso, porque muita gente, né, e você tá ligado que eu tô sempre fazendo anúncios online, falando sobre o meu programa, falando sobre, né, a expatriação. E você sabia que, cara, eu acho que 90% dos haters que aparecem, né, os trolls, eles falam sobre isso? Ah, esse cara aí não sabe o que ele tá falando. eu tive tal experiência em tal lugar, eu tive tal experiência em outro lugar, e não sei o quê. E eu não, assim, eu considero tudo que chega até mim. Então eu não vou falar que não exista preconceito com o brasileiro em lugar nenhum do mundo. Não tô falando isso. Eu tô falando que existem maneiras de você chegar em um lugar novo, tá ligado? E escolher o empregador, escolher um país pra que você possa ser aceito também. Eu conheço pessoas que, cara, que pularam o muro do Texas, tá ligado? Pra pegar um emprego de jardineiro, pessoas altamente qualificadas que foram lá pra fazer isso e, cara, tomaram um monte de porrada. Por quê? Porque interagem com outras pessoas que não têm tanto conhecimento, que não têm tanta educação, tá ligado? Então não é questão de você ser brasileiro que você vai tomar um monte, que você vai, a galera vai ter muito preconceito com você. Tudo depende também da maneira que você chega num local. E eu vejo, cara, todos os países que eu passei também, eu tenho a benção de dizer, cara, que eu sempre fui muito bem aceito, não somente no ambiente de trabalho, né, velho? Eu tava até falando com o Nelson antes da gente começar, que eu namoro uma holandesa e eu sou o primeiro brasileiro dentro da linhagem da família dela. É todo mundo só holandês, todo mundo só casa com holandês. E eu pensei naquela época, eu falei, cara, não sei como vai ser, né? Não sei como vai ser. E eu lembro, cara, a primeira vez que a gente tava, ela me levou no jantar com a família inteira. Tipo, quando eu falo inteira, tipo, 30 pessoas na mesa. E aí eu sentei na mesa, pá, sentei lá, e, mano, se tem um cara misturado na minha vida, sou eu, né, cara? A minha bisavó é índia, meu bisavó é negro, da parte da minha mãe, né? Negros e índios, da parte do meu pai, italianos. Então, mano, tem de tudo um pouco na minha família. Então eu sentei e aí eu olhei assim, né, velho? Cara, todo mundo loiro, de olho azul, todo mundo falando holandês. Aí eu sentei na mesa, todo mundo já teve o respeito de falar inglês comigo. Falei, opa, tá legal. E aí, a irmã da Isabelle, tipo, no meio da mesa, olhou assim pra mim, né? Ela falou, seus olhos são castanhos? Eu falei, são. E ela falou, nossa, que olhos bonitos que você tem e que cor de pele bonita que você tem, né? Porque é todo mundo loiro e de olho azul, Pio. E quando é todo mundo loiro e de olho azul, eles gostam do que é diferente. tá ligado? Enquanto que a gente no Brasil é acostumado a quê? Pô, tem o loirinho no rolê, o que que acontece? É o centro das atenções, porque tem muito mais gente morena, tem muito mais gente misturada, negros, não é verdade? Então, essa parada de você estar no expátrio, de você estar fora do Brasil, eu acho que se você tiver a humildade de olhar pra essa questão que você é o diferente agora, e que o diferente, o que a gente coloca na nossa cabeça, né? Que o diferente vai ser, o pessoal vai ter preconceito, muitas vezes o diferente é admirado. Só que você tem que estar aberto pra isso e claro, né cara, eu não tô falando pra você só pensar que você tem uma pele mais escura, olhos castanhos, que você vai ser admirado, mas que você escolha por uma rota que é uma rota de cara, seja um cara educado, seja uma pessoa educada, chegue trabalhando bem, se esforce pra caramba, ninguém vai olhar pra uma pessoa dessa maneira, com esse preconceito, cara, você tá fazendo a sua parte, o cara é uma pessoa educada, tá trabalhando todo dia, mas é isso que eu queria deixar, né? Um pouquinho claro aí pra galera que pensa sobre preconceito, que é um tema muito importante, né? Pra gente conversar, porque eu e você aqui, a gente não é expatriado que parece europeu, tá ligado? A gente não é expatriado que é loiro de olho azul, e não tô nem desmerecendo ninguém, não acho que é mais fácil ou mais difícil pra ninguém, mas a gente representa uma galera que normalmente não tem tanta confiança pra se expatriar, então é importante a gente discorrer um pouco sobre isso. mas me fala, me fala uma parada, Nelson. Você chegou, você chegou em Dubai pra ser churrasqueiro, velho. Ué, churrasqueirão. Com o diploma universitário quase na mão aí de uma puta federal, o cara mandou ver pra ir pra Dubai pra ser churrasqueiro. Eu, você tá ligado que eu sempre falo pra vocês, né? O meu lema é sempre vamos utilizar a nossa profissão, né? Vamos honrar the sweat and tears da nossa profissão pra sair bem do Brasil. Por isso que o que eu vou falar agora vai te assustar um pouco. Quando, quando você me falou que você tava como churrasqueiro fora do Brasil, eu falei, olha só, cara, o cara é corajoso. Por quê? Você ainda não tinha experiência profissional. Sim. E quando você não tem experiência profissional ainda, malandro, se você não tá com o inglês fluente e se abre uma oportunidade pra você trabalhar fora do Brasil legalmente, enquanto você aprende uma nova língua, você tem que utilizar essa experiência como intercambista. Então, você foi um intercambista em Dubai. Sim. Na minha maneira de ver, não, um intercambista, né, que não foi lá mandado pra ficar em casinha de família e só estudar. Você foi um intercambista pra trabalhar. nela. Exatamente. E como que foi essa experiência, cara? Essa primeira experiência lá? Cara, foi bem chocante, assim, tipo, no começo. Tipo, eu nunca, foi a primeira vez que eu trabalhei de verdade. Antes eu só tinha feito estágios, assim, né? Fiz um estágio na Gerdau, depois eu fui pro Cimatec, que foi centro de pesquisa. E aí, essa daí foi a vez que eu comecei a trabalhar mesmo. Tem uma shift, uma schedule e tal. E, cara, eu trabalhava 10 horas por dia. Sacou? A jornada de trabalho era pesada do lado da churrasqueira ali, indo trocar ideia com o cliente. Só que, ao mesmo tempo, eu vi isso como uma forma de muito mais de aprendizado e, tipo, humildade pra aprender e entender o que que estava acontecendo ali naquele momento do que, tipo, como me colocar pra baixo. Pô, sou quase engenheiro e tô aqui fazendo esse trem e tal. Tipo assim, pra mim, eu tava super empolgado tanto pra aprender a fazer o churrasco direitinho ali, do jeito que a galera fazia, entender como que eles trabalhavam e tal. E, principalmente, pra eu aprender o inglês. Sacou? Uma coisa que era muito legal, assim, do meu trabalho era que eu tinha um contato muito bom com os clientes. E eu usava e abusava disso pra tentar melhorar meu inglês e tal, conhecer gente também. Fiz ótimas conexões por causa da churrascaria, sacou? Vários, acho que meu primeiro emprego, tipo, fora da churrascaria foi por causa da churrascaria, sacou? Eu conheci uma pessoa e tal, e troquei ideia, e aí depois essa pessoa conhecia meu irmão, e aí a gente fez uma entrevista e aí eu comecei a trabalhar, sacou? Foi quando eu fiz esse exit da churrascaria. Aí eu comecei a trabalhar já como supply chain analyst, porque, assim, eu já tinha um conhecimento muito bom de Excel, nessa época eu já estava estudando análise de dados, eles estavam precisando de uma pessoa mais focada em logística, eles nem precisavam de um supply chain analyst naquela época, eles não sabiam o que eles precisavam, só que eles precisavam contratar alguém pra, tipo, dar uma melhorada na logística e tinha que ser alguém que estava começando. Eles não queriam trazer uma pessoa que já tinha muita experiência, eles queriam meio que formar alguém assim mesmo, sacou? E aí eu aproveitei essa oportunidade e aí foi quando eu comecei a me expor um pouquinho mais, eu comecei a estudar mais e foi logo quando eu entrei no Word também, sacou? Legal. Antes da gente entrar aí, cara, eu acho interessante eu discorrer um pouco mais sobre isso, porque a gente estava até comentando, né, antes de começar o podcast que eu estou lendo um livro que você já leu, que é Pense em Riqueza do Napoleon Hill. E lá dentro ele também fala muito sobre isso, né, velho, que 98% das pessoas falham em ter um plano, né, ou começam algo e não sabem se beneficiar desse algo. Então, eu acho importante a gente voltar a falar sobre o que aconteceu de você sair do Brasil para trabalhar numa churrascaria e é aquela questão, né, velho? Você já ouviu falar daquela parada? Minha mãe me falou uma vez sobre isso, né? Você vai para dois pedreiros, né? Vai lá para dois pedreiros, aí você pergunta para o pedreiro, o que você faz? E aí um dos pedreiros fala, mano, eu pego aqui, né, argamassa, chapisco as coisas ali, cara, tem que trabalhar, trabalho é duro, trabalho é árduo. E você vai para o segundo pedreiro e o pedreiro olha para você e fala, cara, eu construo o sonho de muitas pessoas. Cada pessoa tem a sua própria perspectiva, né, sobre o que ela mesma está fazendo. E quando, de novo, né, falando sobre a galera que sai do Brasil para ocupar posições não qualificadas. Não tem, eu não tenho desmerecimento nenhum você sair do Brasil para ocupar posições não qualificadas. Contanto que você saiba como extrair os principais ensinamentos dessa profissão. Por quê? Eu conheço, se você soubesse, cara, eu estou nessa indústria, né, internacional há mais de dez anos. Então, o número de brasileiros que eu já conheci, que é uma parada que me dói o coração muitas vezes, eu já conheci brasileiros, cara, eu estava em Londres trabalhando lá que era sete horas da noite e aí vieram, cara, quatro pessoas para fazer a limpeza do escritório e eram brasileiros. E eles jamais imaginariam que eu era brasileiro. E os caras começaram a me zoar, tá ligado? Eles começaram a ir para o escritório e começaram a falar é, ó a almofada ali, ó, esse almofado aí, o cara, mano, mó moleque, já está trabalhando aqui, imagina a história desse cara aí, e eu tinha na época vinte e cinco, vinte e seis anos, né, é, esse cara aí ia começar a me zoar. E o que que era? Não falei nada. Eles passaram, né, o pessoal da limpeza. Todos eles, né, provavelmente já tinham passaporte europeu, tinham chego lá e estavam na limpeza. O que eu percebi é que a maioria dos brasileiros que foi para um subemprego, o que que acontece com essa galera? Eles se adequam a esse subemprego. Os quatro que estavam lá eram amiguinhos, cara, que iam sair de lá e iam para o pub tomar cachaça, que iam encontrar outros brasileiros ali e tomar cachaça de novo. E se eu voltar hoje para Londres, com certeza eles estão no mesmo emprego. É o que acontece com a maioria, cara. É o que acontece quando a gente vê muitos brasileiros que foram para Dublin, para Irlanda, que também é um destino muito famoso, muitos brasileiros que foram para a Austrália, que, velho, foram para lá com um cursinho de inglês, por isso que eles conseguiram um visto de trabalho, e permaneceram nesse mesmo cursinho de inglês por dez anos. Eu conheço pessoas que permaneceram por dez anos na mesma escola de inglês, na mesma escola de inglês e trabalhando como pedreiro. Conheço também. Então, de novo, eu acredito que existe um mérito fenomenal seu de saber que você tinha chego como churrasqueiro, mas você não é churrasqueiro. Você está nessa condição para aprender. Você está nessa condição para aprender o seu inglês, você está nessa condição para aprender a trabalhar, a entender como funciona o mundo internacional. Então, a mesma experiência, outras pessoas podiam estar nessa churrascaria, Nelson, e permanecer por lá por cinco, dez anos. Mas você não fez isso, você teve um plano. Com certeza. mesmo que esse plano não estava ali. E tem que ser seguido, velho. E tem que ser seguido. Eu lembro que até em uma das aulas, não sei se foi em alguma aula online que a gente fazia e tal, alguma das nossas calls, você falou que, cara, não tem problema nenhum você trabalhar em subemprego em país fora. O problema é que você tem que saber que tem que fazer isso rápido. Tem que trabalhar durante pouco tempo. Sabe? Exato. Trabalha durante pouco tempo. E planeja durante a sua estadia ali para você conquistar alguma coisa maior. Então, acho que é exatamente esse daí que tem que ser o caminho. Sacou? E posso falar uma parte do meu agora? Demais, cara. Então, só para garantir, você... Aí aconteceu tudo isso, você estava montando o seu plano e aí apareceu provavelmente um anúncio meu lá no Instagram falando, cara, sobre você se expatriar. Eu lembro que quando você me encontrou, você já me mandou uma mensagem imediata. Você falou, cara, é isso aí, eu estou buscando isso, é isso que eu preciso. E aí você entrou rapidamente, né, cara, dentro do O. Como que foi esse processo para você do momento que você ainda estava, né, fazendo essa transição? Como é que foi? Acho que, tipo assim, o O, ele me ajudou em várias, várias coisas. Várias, tipo, várias. Quando eu falo várias, são várias mesmo. Mas como é que foi? Eu sou recém-formado, eu tenho dois anos de formato de que eu me formei em metalurgia. E como eu nunca tive muita experiência profissional, nunca participei de muitas entrevistas de emprego, eu era bem cabaço. Assim. É a palavra certa. Essa é a palavra certa. E aí, cara, eu tentei fazer curso, tipo de business English, focado em entrevista, só que ainda não era aquilo. A pessoa, tipo, era professora de inglês, ela não era uma pessoa que, tipo, sabia, tipo, como se portar numa reunião, quais perguntas que iriam fazer, sacou? Como que você, não me dava dicas de como que eu posso responder isso melhor. Ela estava ali para coisir meu inglês. Que idioma, né, cara? É. Exatamente. E aí, eu participei de um processo seletivo de um trainee aqui, que era na área de metalurgia. E, cara, era um trainee muito bom. Eu passei na primeira etapa, passei na segunda, fui para a terceira, passei também. Estava, tipo, assim, confiante. Falei, putz, acho que a galera curtiu eu. Vai dar certo esse trem e tal. E aí, fui para a quarta etapa, passei também, cheguei, tipo, na última etapa ali, que era o Assessment Center. Eu estava, tipo, assim, confiantizão. Foi uma parada com várias outras pessoas. Estava competindo com uma menina lá que estudou nos Estados Unidos e tal. E aí, eu tive que preparar uma apresentação lá. Só que, enfim, não deu certo, sacou? E eu estava, tipo, super confiante. E a galera, e o que eu achei legal é que a galera me deu um feedback muito bom, assim. Tipo, o pessoal falou que gostou muito de mim, que eu chamei a atenção do High Manager, que eles gostaram muito de mim, do meu perfil, que eu era uma pessoa muito esforçada. Porém, meu maior problema era o inglês. E não é que meu problema naquela época era o inglês em si. Tipo, eu falava inglês bem quando eu estava com outras pessoas. mas quando eu estava em uma reunião de negócios ou em uma entrevista, cara, o nervosismo ficava fora da pele. Eu conseguia fazer exatamente o que eu queria. E, enfim, não deu certo. E eu percebi que, tipo, cara, se eu quiser alguma coisa, se eu quiser continuar aqui, se eu quiser continuar morando fora, eu preciso, de alguma forma, alguém para me ajudar. Eu preciso, e assim, eu era novo. Tipo, eu não tinha ninguém que poderia, eu não conhecia ninguém que poderia me mentorar. Só que eu conheci, tipo, lá na minha república tem vários ex-alunos, pessoas que são diretores e tal. Só que, tipo, pouquíssimos deles moraram fora. E os que moraram fora, eles não estavam mais morando fora, estavam lá no Brasil. Cheguei a trocar ideia com vários deles sobre o que eu poderia fazer para me ajudar, só que ainda, tipo assim, não era o escopo deles. Então, eu tinha uma dor gigantesca que era começar a entender melhor como que eu poderia me portar melhor em entrevistas de emprego, como que eu poderia me preparar. E isso, na verdade, era a dor que eu achava. Eu tinha uma outra dor gigantesca que era que eu não sabia o que é que eu queria. Não sacou? Caramba, isso aí é profundo, hein, velho? É. Tipo, eu achava que eu queria ser engenheiro metalúrgico. Eu achava que eu queria ser supply chain analyst. Eu achava que eu queria ser analista de dados. Eu achava que eu queria ser cientista de dados. Eu achava que eu queria ser churrasqueiro. Sacou? Eu estava, tipo assim, eu estava em cima do muro completamente. E aí, quando eu o encontrei, você pelo Instagram, eu falei, cara, é isso aqui que eu preciso. Esse cara é foda, tá ligado? Vai ser esse cara que vai me ajudar. Eu já peguei, mandei mensagem. Eu lembro que, tipo, teve, tipo, uma call com várias pessoas que estavam pensando em entrar no Word também. Sim. E aí, a galera falou que, pô, quem comprar primeiro aí, os três primeiros vão ganhar o negócio, vão soltar o link. A mentoria individual. Poxa, acho que eu não demorei nem uns 30 segundos para comprar. Você foi o primeiro. você foi o primeiro a entrar naquela turma. Você foi o primeiro. Era o que eu queria e era o que eu precisava. Porque, assim, cara, eu acho que, quando você é recém-formado, você tem, tipo, você tem várias questões, assim, ainda na sua cabeça. Primeiro que, tipo, quando você decide a faculdade que você vai fazer, cara, você é um completo cabaço. Você tem 18 anos, você não sabe... Cada, cara. Molecada. Então, você toma uma decisão muito importante numa época que você não tem, tipo, um conhecimento, uma experiência, uma bagagem para saber se aquilo dali realmente é para você. E aí, depois que você forma, é tipo assim, toma um papel aqui e vai viver sua vida, assim, tá ligado? Tipo, o que você consegue arrumar com esse papel aí. E, cara, tipo, aquele papel, para mim, não fazia muito sentido. Sacou? E aí, depois, quando eu comecei no UOL, você falou uma coisa para mim que, tipo, sempre ficou na minha cabeça e eu já reproduzi para um milhão de pessoas, tá ligado? Opa, agora eu estou interessado, hein? Você falou para mim que eu... Foi nessa... Nessa call individual que a gente teve, eu falei que eu era engenheiro metalogista e tal, só que eu estava trabalhando como suporte em Endless, eu estava estudando análise de dados e que eu queria muito entrar na área de engenharia, eu queria ser engenheiro metalogista. E aí, você chegou e falou para mim, Nelson, você prefere nadar em um aquário ou no oceano? Aí eu falei, como assim, o que você está falando? Estou falando aqui para você das profissões, das carreiras... O cara vai me mandar uma parada de nadar em um aquário ou no oceano. E aí, você chegou e falou, cara, se você quiser entrar para a engenharia metalúrgica, você vai estar nadando em um aquário. E é a verdade, porque quando você está em uma profissão que ela é regulamentada, você tem diversas dificuldades para você conseguir se expatriar naquela profissão em diferentes países. Cada país vai ser diferente. E sem falar que, tipo, cara, é mais difícil, assim, sacou? E se você vai para uma área de TI, área de supply chain, que é uma coisa relativamente nova, não existe esse tipo de regulamentação. As pessoas gostam, na verdade, de contratar pessoas que são vindo de fora, sacou? E aí, cara, quando você me falou isso, tipo, ligou vários sinais, assim, eu falei, mano, não é isso, eu não quero nadar no aquário. E eu nem sei se eu gostaria de nadar nesse aquário, nem sei se eu gosto tanto de metalurgia, assim, tipo, trabalhei e tal, achei legal, mas, cara, putz, a galera se matava, o engenheiro ficava na usina até nove horas da noite, chegava no outro dia seis horas da manhã, se dava B.O., os caras, tipo assim, perdia cabelo, todo mundo barrigudo, sacou? Com 30, 40 anos de idade, então, tipo assim, eu falei, cara, eu acho que, e, mano, pô, uma onda gigantesca de inteligência artificial, análise de dados, um monte de tecnologia e eu fazendo uma coisa que era completamente, há três mil, quatro mil anos atrás, a galera já fazia metodologia, é um processo que já existe há muito tempo, sacou? eu falei, mano, acho que não é por aí. E é muito natural, sabe, Nelson, eu acho que é muito natural, e você hoje, você está me falando uma parada que é bem interessante, né, quando você falou que a nossa, bom, a gente continua crescendo dependendo das experiências que a gente tem, então você falou, pô, a minha cabeça era uma quando eu estava em Salvador, né, e eu até estou percebendo o seu sotaque aqui, né, quando você foi para a mina, você falou assim, cara, você fala treino, você fala treino, né, que sotaque, era um coletano que fala trem, e aí você foi para Dubai, né, a sua cabeça abriu de novo, e a gente continua crescendo, a gente continua modificando quem a gente é, as nossas ambições, com o tempo, mas para a gente pensar que a nossa profissão no passado, ela era para o nosso, cara, para você ter o que comer, né, e não é há tanto tempo atrás que os nossos pais davam para a gente, né, algumas opções, né, na, a minha irmã, eu e tu anos mais velha do que eu, minha irmã foi dada quatro profissões, né, ela poderia ser advogada, ela poderia ser contadora, ela poderia ser médica, ou ela poderia ser fracassada, eram essas as profissões que eram apresentadas para ela, por quê? quem quer estudar, que estude para ser doutor, tá ligado? Era assim, no passado, para mim, foi um pouco mais flexível, mas ainda as famílias, elas vão empurrando os filhos para serem engenheiros, para serem concursados públicos, tá ligado? Para mim, a nossa vida profissional, ela tem que fazer o quê? Ela tem que dar para a gente a vida que a gente quer viver, não é uma profissão só, e eu bato bastante nisso, até o pessoal de escola primária, tá ligado? Fica puto comigo, não, você não pode limitar a criança, peraí, eu acho que uma das primeiras perguntas que você deve fazer para uma criança ou para um adolescente que vai tomar essa decisão, eu acho que são crianças ainda, tá? Com 17 anos, mas peraí, você quer morar onde? Quanta flexibilidade você quer ter no seu trabalho? Você quer ser um, um nômade digital? Você quer morar em todos os países do mundo? Ou você quer ficar focado em um só país? E é lindo, maravilhoso, as pessoas que têm um ofício e eles querem fazer esse ofício. Eu tenho um amigo meu que está em Dubai, o Rafa. O Rafa estudou comigo, cara, na primeira série. O Rafa falou para mim na primeira série, o Rafa ia para a escola com um aviãozinho. E ele falava para mim, eu vou ser piloto. Eu vou ser piloto. Eu vou ser piloto. Sabe o que o Rafa foi? E é piloto. Aí em Dubai, na Emirates. É o que o cara queria fazer na vida dele, velho. Com seis anos de idade, ele sabia. Agora, 99% de nós, você não sabe, velho. Você não sabe. Você quer ter uma vida que é propícia ao que você curte fazer. E essas coisas mudam. Então, para mim, na hora que todo mundo vem para mim falar de ah, eu sou enfermeira, eu sou médico, eu sou engenheiro, e falam para mim, Vini, você pode me ajudar? Eu falo, não posso. Porque eu auxilio pessoas que querem se tornar profissionais internacionais. Ah, eu sou advogado, quero advogar fora do Brasil. Você não pode advogar fora do Brasil, cara. Você tem que passar na ordem local de cada país. Você não é um profissional internacional. Então, o que eu te falei naquela época é algo que eu tento ecoar também, né? E que bom que você também está me ajudando a ecoar essa mensagem. Que se você escolher uma profissão regulamentada, você não vai ter essa liberdade, né? De conseguir trabalhar em todos os países do mundo, mas isso é uma parada nova. E que bom que você ouviu, cara. Mas aí, o que aconteceu depois dessa mensagem? Cara, depois dessa mensagem, eu, tipo assim, eu fiz parecer ser fácil tomar essa decisão de que eu queria fazer, seguir a área de análise de dados e tal. Porém, não foi bem assim. Eu ainda bati cabeça há muito tempo tentando alguma coisa na área de engenharia. Porque, cara, é difícil, né? Tipo, você estudou cinco anos e aí você fala, putz, não vou mais fazer isso. Tal. Então, tem várias lutas internas ali que você tem que travar até você realmente decidir. E demorou um tempo até eu realmente, tipo, pegar no tranco e falar, cara, vou estudar isso daqui muito, vou, tipo, me matar para conseguir uma nova profissão. E aí eu lembro que eu conversei com a galera no UOL. No UOL tem, tipo, vários cientistas de dados, tem vários analistas de dados. É uma comunidade que, tipo assim, enriquece muito. Você tem vários profissionais que para mim era muito legal porque eu sou recém-formado. Então, tem um monte de cara que é muito foda dentro do UOL, que tem muita experiência, talvez até na sua área, e que, tipo, o cara vai falar, pô, velho, tudo isso aqui, faz isso daqui, vai para isso, vai para esse lado, vai para o outro e tal. Então, tipo, isso daí me ajudou bastante, assim, e aí, tipo, eu já comecei a fazer um MBA em Data Science, em Analytics, comecei a fazer um monte de bootcamp, peguei vários cursos e aí, tipo, comecei a estudar e tal. Foi quando eu mergulhei mesmo na decisão de vou ser na lista de dados, cientista de dados, esse daqui que eu quero fazer e quero, tipo, ser o melhor que eu puder nisso daqui. Acho que isso daí também é muito importante porque, cara, se só ser bom em entrevista e ser em inglês está bom, não vai te garantir, não vai te levar para o lugar, não. Você tem que ser o melhor que você pode ser naquilo que você está fazendo. Então, tipo, eu tentei, acho que quando eu tomei essa decisão foi onde eu tentei mergulhar em si e aprender uma nova profissão. Sacou? Foi, tipo, quando eu comecei a estudar muito e foi muito, tipo, desafiador, assim, porque, cara, é uma luta que você está fazendo contra você, assim, tipo, você está estudando online, tipo, você, ninguém está te cobrando, é você que tem que pegar e estudar e fazer, você está, tipo, na verdade, o O em si, ele é desse jeito, né? Tipo, você chega ali, xinga a gente, faz tudo, mas no final, no final, é você que está fazendo tudo, sacou? Ninguém vai pegar a sua mão e vai, tipo, te direcionar para o emprego dos sonhos, sacou? é você que tem que construir esse caminho e é difícil, cara, tipo, uma semana, duas semanas que você planejou que estudar, ia fazer, ia acontecer e você não faz nem, tipo, 20% do que você queria. Você se frustra e aí chega outra semana e aí, tipo, putz, não deu e tal. Só que, cara, chegou um momento que, acho que depois de uns cinco, seis meses, assim, que eu já estava no O, já estava no MBA, já estava, tipo, eu já tinha várias ferramentas que me ajudavam a ter esse direcionamento, só que eu ainda estava meio que vacilando, assim, eu não estava, tipo, me possuindo. Eu lembro que você separou de entrar nas reuniões mensais e você voltou do nada e numa das reuniões você falou, cara, eu pequei, tá ligado? Você falou, eu pequei, não consegui investir tudo que eu queria, teve problema e eu achei animal, cara, eu achei animal que você fez isso, poucas pessoas fazem isso, tá? Eu lembro somente de três pessoas que fizeram isso, foi você, foi o Carlos Mascarenhas e foi a Dayana. Quase todos vocês já estão aqui fora, tá? E eu acho que isso é normal porque é uma maratona, né? Essa parada de carreira internacional. É uma maratona, velho. E é uma maratona que eu falo, é uma maratona de um ano. Por isso que quando uma pessoa me chega no quarto ou quinto ou sexto mês do War e fala, velho, eu falo natural. é humano e é natural porque você vai dar uma desmotivada no meio do caminho mas você vai retomar se isso for realmente importante pra você. E foi o que aconteceu. E quando você levanta, amigo, sério, aí que você vai com raiva, bate aquele desespero, você fala, tipo assim, putz, já passou esse tempo de tempo, tô gastando dinheiro com um monte de coisa aqui, tô me propondo um monte de coisa e não tô vendo resultado, não, tá doido? Bora. E aí, cara, tipo assim, eu comecei a ficar igual um louco estudando quatro horas por dia, tá ligado? Eu lembro que, tipo, comecei a ser chamado pra algumas entrevistas também, fui chamado pra várias, assim, na verdade, tomei várias porradas, só que eu lembro que cada vez que eu ia fazer uma entrevista, uns três dias antes, eu revia quase que todos os bootcamps, sacou? Quase que todos os bootcamps, a galera sendo entrevistada e tal, e aí pegava as perguntas melhores. É, pro pessoal que não sabe também, tá, Nelson, a galera que tá chegando aqui agora, o bootcamp é parte do programa War, né, e a cada três meses a gente faz, assim, um simulado de entrevistas internacionais que parece muito mais uma entrevista real do que um simulado, né, porque eu trago gestores reais, eu sou gestor aqui fora, outros gestores aqui fora, pra entrevistar os meus alunos. E as pessoas que são entrevistadas, elas são entrevistadas em tempo real. E com toda a audiência do nosso programa vendo essa entrevista. Então, pra adicionar um pouco mais de pressão, tem isso. E os acertos e os erros dessa pessoa são gravados, né, então o Nelson, por mais que ele não foi lá e, né, foi entrevistado ali ao vivo naquela hora, ele teve a oportunidade de ver várias entrevistas internacionais, eu acho que a gente tem mais de 50 entrevistas hoje gravadas, e você pode ver onde que a pessoa errou, onde que a pessoa acertou, né, então foi isso que o Nelson fez. É, e é legal porque, tipo, tem pessoas da sua área sendo entrevistadas, pessoas muito boas, e aí, tipo, você consegue perceber qual que vai ser as perguntas que a galera geralmente vai fazer pra essa galera, como que esse cara respondeu, sacou? Pô, ele respondeu bem, pode usar isso e tal. Então, isso daí, tipo, pra mim foi essencial, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu aprendo muito vendo os outros fazer, sacou? Eu acho que esse é o meu tipo de aprendizado, e isso daí pra mim foi a melhor ferramenta que eu tive do O, sem dúvida, foi ver esses bootcamps, ver como que a galera tava sendo entrevistada, e tentar reproduzir isso quando eu ia pra, pra, pra guerra mesmo, né, quando eu era entrevistado. E assim, pra mim era complicado, porque, como eu falei, eu sou recém-formado, e aqui em Dubai, por exemplo, a galera só contrata quem tem cinco anos de experiência, sacou? E eu não tenho nem cinco anos de formado, muito menos de experiência. Então, pra eu ser relevante, eu tinha que ser bom, sacou? E, no ser bom, não é só ser bom, tipo, profissionalmente, no que você fala, mas tipo, até na entrevista eu tinha que parecer muito confiante, eu tinha que ter um inglês muito bom, sacou? Eu percebi que, tipo assim, cara, pra eu conseguir alguma coisa, não vai dar se eu, tipo, se eu mandar pro cara um currículo falando, mostrando ali que eu tenho dois anos de experiência. O cara não vai, não vai haver confiança nisso, eu tenho que passar uma confiança absurda pra rolar esse processo de contratação. E aí, cara, foi passando o tempo, fui tentando melhorar o máximo que eu consegui, tipo, estudar o máximo que eu consegui, vi vários, várias vezes, o mesmo bootcamp antes de entrevistas, participei de vários processos seletivos, fui parar na última etapa em vários processos seletivos, no final, acabava dando errado, dava aquela frustração, só que, cara, tipo, tava dando certo, sacou? Por mais que não tinha dado certo, o caminho tava ali, tipo assim, eu sabia que em algum momento ia acontecer, sacou? nesse ponto, Nelson, eu vi uma coisa esses dias que eu acho interessante a gente colocar. Você conhece o Joel J? Conheço. Gosto muito dele, cara. Eu acho esse cara um dos únicos da internet que é um cara que, bom, tem muita experiência de vida, né, mas é um cara que foi um mega de um atleta, um mega de um nadador e hoje tá ensinando as pessoas a ter alta performance. Então, é um cara que eu gosto muito dele. E ele conta várias histórias que ele teve com o pai dele. e ele conta uma história que ele sendo nadador, né, quando ele nadava, o pai dele chegava pra ele e perguntava, né, e aí? Como foi? Aí ele falava, perdi. O pai dele falava, não, não, foi essa a pergunta. Qual foi o seu tempo? Aí ele ia lá olhar pro tempo dele, ah, não sei, um minuto, né? Legal. Qual foi o tempo da sua última prova? Ah, eu fui cinco segundos melhor. Parabéns, filho. Você tá indo bem. Não é sobre ganhar ou perder, tá ligado? É sobre melhorar o seu tempo. É sobre você sentir que você tá se melhorando durante esse processo e que você não tá cometendo os mesmos erros. O problema é você cometer os mesmos erros. O problema é você tomar porrada numa entrevista falando que o seu inglês tá terrível e você não fazer nada sobre o seu inglês. Isso é difícil, isso é complicado. Agora, você ter novos problemas e entender que esses novos problemas estão sendo, né, endereçados, isso é essencial. Com certeza. Com certeza. Que é a jornada, né? Que é a jornada que a gente toma aí de porrada pra caramba. Quantas, só pra o pessoal saber aqui, né, quantas entrevistas você acha que foi aí que você foi chamado e você mesmo sem experiência, né, com... Você foi chamado pra entrevista. No UOR? Porque, tipo assim, você fala muito de tentar aplicar em alguns locais estratégicos, né, tipo, na Europa, principalmente, no leste europeu. Eu super queria, só que minha mulher não deixava. Ela queria ficar aqui em Dubai e tal e aí, tipo assim, comecei até a ficar um pouco frustrado porque, cara, quando eu tentei uma vez, eu apliquei pra uma vaga lá no leste europeu e foi na... em Vassóvia, sei lá, algum lugar assim, cara, nem lembro. Mas foi na Polônia. A galera me chamou, tipo, eu fiz uma entrevista com a galera. Uma vaga que eu achei legal e apliquei. Só que eu era pra ser supply chain end desse também. E aí eu falei, cara, que poderoso isso. Isso é bizarro, tipo... E é, cara. É, e é aquela parada. A gente tem que caçar, velho, em lugar que você sabe que tem bicho. Você não vai caçar num lugar que você sabe que, né, é difícil. Os caras não te querem, lá, não te dão bicho de trabalho. Cara, e era empresa grande, se eu não me engano, sabe a Bolt? A Bolt tem tudo que é lugar aí na Europa. Sim, tem que saber. É a Bolt isso. Essa compra foi super legal e tal. E seria uma oportunidade fantástica, né, de você entrar numa grande empresa, mesmo sendo no leste europeu, você vai ter conexão com pessoas de outros países que você quiser dar esse seu segundo passo, né? Então, animal. Mas tem vez que não é pra ser, né, porque não é, pessoalmente, não é o que a sua parceira quer e tá tudo certo. Com certeza. Mas eu acho que eu fiz, tipo, umas 20. Mas, de 15 a 20. Mas, assim, teve alguns processos que eu tive que fazer duas, três entrevistas. Acho que de processo seletivo mesmo, eu devo ter participado de uns uns sete enquanto eu tava no OR. Sem sem experiência de trabalho, velho. Foi bem agarrado. Cara, quem consegue isso? Entendeu? Você conseguir se posicionar de tal maneira que os empregadores vão te chamar pra uma entrevista sem você ter experiência de trabalho. Deixa eu falar uma coisa, agora eu lembrei de uma coisa. Vários desses processos, vários nós, tinha uns três deles, três, quatro, três, foram um trainee. E, cara, eu, na minha cabeça, eu sempre pensei quando eu tava na minha graduação que eu ia formar e ia conseguir entrar em um trainee. Porque eu não me achava pronto pra ser um profissional legal e tal. E aí eu lembro que em algum momento você falou comigo que, tipo, assim, que não seria tão legal focar em trainee. Porque, geralmente, no trainee a galera gosta de contratar as pessoas daquele país mesmo e tal, pra formar jovens daquele país, eles não costumam contratar pessoas de fora pra fazer isso. E, tipo, quando você me falou isso e depois eu conversei também com uma outra pessoa que me falou basicamente a mesma coisa, foi onde eu comecei a mudar a rota, sacou? Foi uma outra virada de chave que eu tive pra, tipo, cara, eu vou focar só em outras coisas, em outro tipo de vaga, eu vou esquecer esse trainee, que não vai dar muito certo. Apesar de eu ter sido chamado pra alguns, um deles também foi parar em uma última etapa e, tipo, na última etapa perdi pra um cara de Yale, mas tudo bem, o cara tem um médio dele. Mas chegou, né? De novo, chegou? Na Caterpillar, tipo, ia ser super da hora e tal, mas, ah, assim, eu acho que esse daí, por exemplo, esse processo seletivo foi super concorrido, assim, e eu ganhei muita experiência durante o processo seletivo em si, que foi o que até me, tipo, me treinou bastante pra... Ajustando a rota, né? Eu ajustei a rota várias vezes durante esse processo seletivo e foi no meio desse processo seletivo que apareceu um diretor da empresa que eu tô trabalhando hoje em dia que me abordou no LinkedIn. Cara, eu nem precisei... Peraí que eu ouvi ainda mais, cara, que agora o som tá indo pra outra direção. Deixa eu pegar um lugar com mais luz? Tá. Deixa eu só virar aqui? Que eu acho que agora fica... Fica melhor pra gente. Eu tô aqui no visual verão, né, cara? É, isso aí, né? Na Espanha... Espanha... É conexão Espanha... Espanha-Abu Dabi, cara. Que coisa linda. Emirados Águia da Espanha. Acho que agora a luz deu uma melhorada, né? Deu. Fechou. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tipo, cheguei a aplicar pra vaga. Ele falou que gostou muito do meu perfil, que viu um match muito grande com uma vaga que ele tinha lá. E aí, me chamou pra uma conversa. Foi uma conversa, tipo, super informal, assim. Ele tava dividindo. Cara, o cara é diretorzão da empresa. Fez uma conversa comigo enquanto ele tava dirigindo. E aí, tipo, depois de uma semana, um cara da RH me ligou e aí fez uma outra entrevista comigo por telefone. Gostou e tal. Você tá brincando comigo, cara. Eu não sabia que o cara tinha chego pra... O cara chegou, te encontrou e te abordou. Cara, na verdade, eu acho que uns três dessas... Dessas processos seletivos que eu participei, eu não apliquei. Tipo, a galera me abordou e aí, tipo, fui trocando ideia. Na verdade, até você fala que esse daí é o melhor tipo de aplicação que tem, né? O melhor, cara. Você deixa o seu Olimpidinho perfeito, cara, vai lá, peço pra você, você tá, tipo, você tá em vantagem, né? Tipo, você não tem que convencer o cara. O cara já viu, já gostou, você só tem que, tipo, trocar uma ideia ali pra ver se tem um match. E... Me fala isso aí, porque você, você não tinha tanta experiência, mas você tava, vamos lá, você tava na linha pra se qualificar. Então, você investiu em Bootcamp, você começou a fazer o MBA na sua área, né? Nessa área de BI e somente da pessoa ver que você tava investido nisso aí, você tinha uma graduação legal que eles te chamaram. Como que você conseguiu burlar essa, esse requerimento que normalmente é um requerimento muito forte, né? Pra quem deseja se expatriar. Um vício de trabalho, ele tem que tá alicerçado no profissional ser altamente qualificado. Como que foi isso aí, cara? Cara, na verdade, pode até parecer que, tipo assim, cara, você não tem tanta experiência e tal, só que nessas áreas de tecnologia hoje em dia, tipo, você não precisa ter, ninguém tem experiência de dois anos utilizando tal software. O software foi lançado semana passada. Como é que você vai ter tanta experiência? Então, tipo assim, eu acho que vai muito disso, tipo, de o cara tá vendo que você tá no corre, que tá vendo que você tá se desenvolvendo, que você já tem uma experiência, você ainda não tá a experiência que eles queriam. Essa vaga, por exemplo, eles queriam uma pessoa com cinco anos de experiência na indústria deles. Eu não tenho nem cinco anos de experiência nem na indústria deles. E eles me contrataram. Você chegou a... Caramba, que animal isso, cara. E real, é real. Por exemplo, se alguém chegar agora, eu trabalho com tecnologia também, né? E a gente vem falando bastante sobre Generative AI. Certo? A gente tem falado sobre ChatGPT4 e tudo mais. Se você perguntar pra alguém, olha, eu preciso de alguém que tenha três anos de experiência com ChatGPT. O que você vai falar, cara? Cara, o ChatGPT acabou de começar, cara, faz um ano que começou. Então, é importante a gente frisar essa questão de tecnologia, que tecnologia é algo totalmente novo. e é quem consegue enxergar essa intersecção entre tecnologia e outras áreas, né? E trazer um pouquinho aí essa experiência de outras áreas pra tecnologia que estão conseguindo, né? Ficar aí no forefront do desenvolvimento. Eu posso falar até mesmo da minha experiência, né? Eu trabalho hoje com public cloud. Eu trabalho hoje na Amazon. Não existe pessoa... Quando eu apliquei pra trabalhar na Amazon, eu até pensei nisso também, né? Falei, cara, os caras vão me dar uma grelhada aqui sobre qual que é o seu entendimento em public cloud. Sabe quantas pessoas me perguntaram o meu entendimento sobre public cloud? Nenhuma. Porque eles falaram, isso aí a gente te ensina, velho. Fica tranquilo. O entendimento sobre public cloud a gente te ensina, mas eu preciso que você tenha experiência trabalhando com grandes corporações, eu preciso que você tenha experiência trabalhando com gestão de mudança e que você seja um líder de pessoas. Você te disser tudo isso? Então, tudo bem. O restante a gente consegue te ensinar. Então, é legal falar sobre isso. Eu acho que volta muito em... Teve uma... Uma call que a gente fez há um tempo atrás também, com um cara que era da Lego, que trampou na Lego. O Marcelo. é, isso. E aí, vocês estavam falando sobre o cara que é generalista, tipo, que não é totalmente técnico e tal. E eu acho que uma das coisas que foi um diferencial, tipo, no meu caso, é que eu também sou um cara generalista. Eu sou formado em metalurgia, trabalhei, tipo, usando dados em siderurgia, em metalurgia, usando dados em mineração, usando dados em agricultura, que foi o meu último trabalho, e em logística também. Aí, agora, eu só vou usar dados na área de medicina, farma e tal. Então, tipo assim, eu acho que esse generalismo também foi meio que um diferencial. Os caras conseguiram perceber que eu ia conseguir me adaptar rápido, porque eu já transitei várias indústrias diferentes. Eu acho que isso daí também é uma coisa muito legal. É um pouco que você é um cara mais generalista, você se encaixa mais fácil nas coisas. A gente tem que travar essa guerra a favor dos generalistas. porque muita gente fala que você só precisa ser especialista, só ser especialista que consegue coisas na vida. E tem um mundo vasto para especialistas, mas também tem um mundo vasto para generalistas que conseguem enxergar o seu... Vamos lá. Eu concordo que o generalismo é algo bom a seu favor, mas você tem que conseguir enxergar o que você tem no ponto comum que você consegue servir todas as indústrias. Só falar, eu sou um generalista. Não, cara, eu sou um generalista de dados. Gostei. Tá legal. Eu sou um generalista em mudança, em transformação. Até mesmo no que eu faço aqui com vocês, cara. O porquê que eu trabalho com pessoas? Porque eu acredito em transformação. Eu acredito que as pessoas podem ir do A até o Z. Tá ligado? Eu amo fazer isso. Eu sou um generalista com pessoas e na indústria. E é importante a gente saber essa denominação de nós mesmos. mas e aí, velho? Arrebentou na entrevista, falou com o RHA. E quando veio a questão do visto de trabalho? Cara, isso daí... É, a galera que se preocupa com isso tá vivendo no século passado, assim, tipo, isso não é meó pra ninguém. Cara, o meu visto de trabalho ficou pronto em uma semana. Aqui, tipo, quando eu já tinha... Eu já comecei a trabalhar com o meu visto de trabalho tipo, pronto. E aí, você já recebe o seu Emirates ID, né? Que é, tipo, a sua identidade daqui. Cara, é, tipo, muito tranquilo. E isso daí, ainda mais em Dubai, acho que em Dubai não, nos Emirados Árabes Unidos, isso daí realmente não é um problema. É um processo super rápido, super tranquilo, até porque, igual eu falei, 87% das pessoas que moram aqui não são daqui. Então, eles estão sempre contratando muito expats. Apesar de que, agora, eles têm uma... um processo que chama de emiratização, eles estão querendo que as empresas cada vez mais contrate pessoas que são de Dubai mesmo e tal, dos Emirados, sempre fico falando Dubai, mas dos Emirados. Então, assim, acho que visto não é um problema nem aqui, nem em lugar nenhum hoje em dia. Talvez Estados Unidos, mas o de resto... É aí que eu ia pegar, cara. Porque as localidades que todo mundo está voltado, é sempre isso, né? É sempre Estados Unidos, é sempre Austrália, é sempre os países que todo mundo pensa que são os únicos países que você conseguiria falar inglês e trabalhar. E também rola a romantização de todos esses países, porque a gente assiste muito filme como brasileiro. e é o que eu falo, cara, Estados Unidos, esqueça, tá ligado? Esqueça. Você conseguir um patrocínio de visto para os Estados Unidos, esqueça, né? Existe a autoexpatriação nos Estados Unidos, no Canadá. Eu conheço diversos brasileiros, né, que investem, não sei nem se você sabe disso, Nelson, mas muitos brasileiros investem entre 80 a 100 mil reais para conseguirem o visto de residência. Você for lá e colocar, ah, sou uma pessoa qualificada, tenho experiência, tenho isso, tenho aquilo. O governo te emite uma residência. Não é um green card, tá? É uma residência para você ir tentar a sua sorte para trabalhar. E muitos dos brasileiros chegam no Canadá, nos Estados Unidos, e identificam o quê? Que eles não têm a experiência necessária para se empregarem por lá. Então, existe uma falha do governo em dar uma residência para essa pessoa, que essa pessoa já desembolsou sem pau lá, essa pessoa chega nesse novo país sem emprego, tem que buscar um emprego, identifica que a área dela, ele ou ela, não tem essa experiência requerida para a área deles e acabam indo dirigir Uber, cara. Entendeu? Então, até essa rota, mas é uma rota que acontece assim pela romantização. Ao invés de, se você não quer morar no Brasil, vamos entender quais são os países, vamos se educar, tá ligado? Vamos se educar um pouquinho mais? Vamos entender quais são os países que estão mais abertos para mim? Vamos entender se esse país emite visto de trabalho? E por que não sair do Brasil com um visto de trabalho e patrocinado por um empregador que vai até pagar o seu, a sua passagem aérea? Aí o pessoal me olha e fala, esse cara é louco, esse Vinícius é maluco, isso aí não existe. Bom, eu estou trazendo aqui diversos expatriados que chegaram dessa maneira, né? Mas mesmo se você não tiver, o que você está me provando, Nelson, mesmo se você não tiver experiência e você quiser ir para um outro país para adquirir a experiência, né? Através de um subemprego, está tudo certo. E eu estou sendo criticado também por isso, tá? Muita pessoa chega para mim, muita gente fala para mim, ah, subemprego é um tema muito feio. que fala entry-level job. Olha, velho, não é entry-level para um monte de gente. Tem uma galera que está lá faz 30 anos fazendo isso. Então, assim, empregos que não tem alta, que não precisam de alta qualificação, tá? Não vamos chegar e ser, né, irresponsável com as nossas palavras, mas, cara, se você é uma pessoa que tem uma mega de uma educação, a única coisa que fala não saia para ir para um emprego que você, né, que esse emprego não necessite dessa sua habilidade. Agora, do que você fez, que foi sair para aprender o inglês, para aprender a trabalhar e enxergar o próximo passo e conseguir se vender para o próximo passo e conseguir conquistar isso, você é o primeiro do nosso programa, cara. Ó, que honra. Você é o primeiro. Você é o primeiro do nosso programa, é sério. você é o primeiro do nosso programa, até porque, normalmente, a via de regra é essa, né? Se você não tem tanta experiência, você tem muita dificuldade para conseguir um visto de trabalho, que foi algo que você conseguiu, por inteligência, né, e por saber utilizar o que você tem a seu favor, você conseguiu bypassar esse processo. Mas é essa pergunta que eu tenho para ti. O que você acha que foi crucial, Nelson, para você conseguir fazer esse match com essa oportunidade? Cara, eu acho que primeiro de tudo, com certeza, é preparo. Se você não se preparar, e o preparo, ele vem até depois do planejamento, né? Tipo, é o que o Vini sempre fala nas reuniões. Cara, você quer sair, você sai, mas sai de maneira planejada, estruturada. Então, tudo começa no planejamento, depois que tem o planejamento, é preparo, e é muito preparo, é muita torrada. Só que o que, tipo, realmente foi, não que foi realmente o divisor de águas, para mim, foi, não, na verdade foi o divisor de águas, foi a ter a experiência de estar dentro do Word, conversar com pessoas que têm mais experiência, que até poderiam conversar e me dar um pouco da experiência que essas pessoas tinham, de ver essas pessoas que têm mais experiência do que eu, sendo entrevistadas, tentar replicar isso. Cara, tem um caderno que eu acho que ele deve ter umas 30 páginas, tipo, anotadinhas, não, na moral, acho que talvez seja mais, de entrevistas que eu assisti, pontos que eu achei que o cara mandou muito bem e o que eu achei que eu poderia replicar, que eu poderia voltar para a minha parte, treinar na frente do espelho, então... Você teve essa pergunta, você teve essa pergunta, mas Nelson, eu estou vendo aqui que você está estudando, mas você não tem a experiência concreta. Por que eu preciso te contratar? Por que você se candidatou para essa vaga? Por que você vai ser um cara que vai entregar o que eu preciso? O que você respondia para essa galera, cara? Cara, eu já fui perguntado algumas vezes, mas nesse emprego que eu agora estou trabalhando, ninguém me perguntou, graças a Deus, porque ela é bem difícil, porque ela é... Era difícil você respondia, cara. É muito difícil. Só que assim, eu acho que, cara, o que faz ser o meu diferencial é justamente a minha adaptabilidade. Eu acho que pelo meu currículo, pelo meu histórico, o pessoal consegue perceber que, volta a gente a falar um pouco de generalismo, eu consigo transitar em diferentes indústrias e, tipo, me sobressair nelas. E apesar de eu não ter uma experiência larga, não tenho cinco anos de formado, não tenho cinco anos trabalhando em uma determinada indústria, eu sou muito... Eu sou um go-getter mesmo, sabe? Quando eu coloco na minha cabeça que eu quero alguma coisa, que eu quero estudar alguma coisa, eu realmente, tipo, me transponho de todas as maneiras possíveis para que eu consiga fazer aquela coisa. e eu sou muito resiliente também. Eu sempre dou... Quando essa pergunta acontecia, eu sempre dava vários exemplos, que é um método STAR, né? Da gente fazer entrevista e tal. Eu dava vários exemplos da minha vida de que eu posso demonstrar que eu sou resiliente e que eu conseguiria aguentar essa barra. E eu acho que um dos melhores exemplos que eu tenho é que, tipo, quando eu estava trabalhando na churrascaria, eu estava fazendo meu TCC. Eu trabalhava 10 horas por dia, demorava umas 12 horas para ir do lugar, voltar, chegar em casa e ficar 4, 5 horas escrevendo meu TCC, revisando com o orientador. Depois, tinha matéria ainda para fazer na época, prova e o que seja. E, assim, cara, era o que eu queria. Eu queria me formar, eu queria estar aqui, estudando, e tenho que fazer um sacrifício. Então, tipo, eu acho que esse tipo de resposta, esse tipo de pergunta, ela tem que ser com vários exemplos. Então, tipo, na época eu estava mais treinado, acho que eu falava até mais exemplos para a galera. Só que esse daí era sempre o que eu utilizava para responder essa pergunta. Você está me dando várias ideias aqui. Ideias de coisas que a gente não pensa muito, né? Quando alguém pergunta, olha, me dá um exemplo, se você não tem experiência no campo de batalha, você nunca trabalhou dentro da sua área o porquê que eu deveria te contratar. Mas você trouxe uma parada à tona que muito pouca gente pensa. Que o que você faz é muito novo. Essa área é uma área relativamente nova dentro de supply chain. E por ser algo novo, muitas vezes a pessoa não está nem buscando alguém que tem essa experiência no campo de batalha. Ela está buscando alguém que tem resiliência, tá ligado? Ela está buscando alguém que possa se adaptar em outros ambientes de trabalho. Então, você ter um entendimento completo da só... Bom, não completo, mas você saber explicar o que faz você um ótimo profissional, mesmo que você não tenha experiência no campo de batalha, você precisa ter essa resposta na ponta da língua, cara. Que não seja falando dos seus hard skills, que não seja dando todos os exemplos de como você alterou alguma coisa numa empresa, mas a sua vida. E tem coisa, tem parte da nossa vida como brasileiro que a gente não explora. Então, eu tive algumas vezes, algumas pessoas vindo me questionar quando eu assumi a minha maior equipe que eu já gerenciei até hoje, eu tinha 30 anos. Eu gerenciei uma equipe de 150 pessoas. E chegou um cara pra mim, um tiozaço, eu peguei essa equipe desse cara que tinha 54 anos. E esse cara chegou pra mim e falou, ah, cara, você tem 30 anos, né, velho? Se você precisar, a gente pode bater um papo, que eu sei que você é muito jovem, você tem no máximo 4 anos de experiência, né? Aí eu falei, o quê? Ele falou, normalmente as pessoas aqui se graduam com 26, 25, e aí eles começam a trabalhar, fazem um negocinho, você tem no máximo uns 3, 4 anos de experiência. Eu falei, você quer saber quantos anos de experiência eu tenho? Ele falou, pode falar. Eu falei, eu comecei a trabalhar na indústria multinacional com 17. Nossa. Eu tenho 13 anos de experiência na indústria multinacional. Então, se você que tem 50 anos agora, né, se você começou a trabalhar com 26, 27, que foi isso que você fez, né? Você fez faculdade, você não trabalhou na faculdade, você começou a trabalhar com 26, 27. Então, você tem mais ou menos aí, né? Claro que você tem mais experiência do que eu, só que eu já passei por 3 países até o momento. Quantos países você já morou? Só em um. É importante que a gente entenda, como brasileiro, tá ligado? Que a gente tem muita coisa à frente. O fato de você sair de um país e ir pra outro e trabalhar de churrasqueira e fazer o seu TCC à noite é prova. É prova de esforço, tá ligado? Você aprender uma outra língua é prova de esforço. A gente trazer tudo isso à tona, principalmente pra gestores que não têm essa mesma realidade que a gente. É extremamente importante pra, né? Caso você também não tenha a experiência prática, isso pode enaltecer a sua história. Mas, Nelson, eu tô vendo que a gente já tá aqui a 1h17, cara. Eu já peguei mais minutos que eu precisava aqui, que eu precisava não, eu ficaria com você aqui mais 3 horas. mas vamos conversar um pouquinho sobre as principais lições dessa sua trajetória. Hoje, e pra quem, a gente acabou nem falando, o Nelson acabou de passar nessa entrevista faz quanto tempo, cara? Cara, tem umas 3 semanas, mais ou menos, que eu passei. Não faz nem mês, cara. É, mesmo. fala pra gente como que é o sentimento de você chegar por aí como churrasqueiro e já ter conquistado em quanto tempo? Que eu tô aqui em Dubai já? Aqui eu tô tem 2 anos já. Só que no War, mano, que foi tipo, onde eu comecei a ver resultado mesmo. Tipo, dos meus esforços pra tentar chegar nesse sim, né? Só que assim, cara, eu acho que é uma sensação inexplicável. É uma palavra muito pequena, são 3 letras, sacou? Só que tipo, você sonha com essas 3 letras tem muito tempo. Tem 2 anos que eu tô aqui que eu sonho em receber esse sim, sacou? E cara, quando chega, depois de tomar tanto não, de ter essas outras 3 letras também, só que tipo, de uma maneira negativa, quando chega esse sim, cara, dá um alívio, assim. Acho que tipo, é felicidade e alívio ao mesmo tempo. Tipo, você vê que tipo, tudo que você teve que sacrificar, tudo que você teve que abdicar, e o caminho que você teve, que você decidiu, tipo, valeu a pena, sacou? E você falou tipo de lições aí que você perguntou, eu acho que a maior lição que eu tive durante o programa do OI, durante esse processo que eu tive pra me tornar um profissional internacional, eu acho que a maior lição que eu tive foi entender o tanto que clareza é importante. Tipo, clareza de decidir o que você quer e tipo, decidir mesmo, você ter certeza, é difícil você ter certeza, mas você ter clareza de que aquilo dali é o que você quer naquele momento. E acho que quando você tem, porque acho que a gente sempre tá cheio de dúvida, né, cara? Eu, antes de entrar no OI, até tipo, no comecinho do OI ali, eu tava cheio de dúvida, eu não sabia o que que eu queria seguir, qual profissão que eu queria seguir, se eu queria fazer tal curso ou outro, se eu tinha que ir tentar essa universidade ou a outra, tipo, você tá rodeado de dúvidas, e eu acho que quando você começa a ter clareza do caminho que você quer seguir, cara, tudo fica mais fácil e mais leve. Tipo assim, não tô dizendo que não vai ter percalço e tal, mas tipo, até o percalço você sabe, pô, é um percalço do caminho legal, tipo, tô aprendendo com ele, mas é isso aqui que eu quero mesmo, então já era, vambora. Um dos, bom, o pior inimigo do homem é a indecisão, né? É o pior inimigo, cara, é o pior inimigo porque ele te previne de mover em direção a um objetivo, ele te previne a, cara, a não saber, né, ultrapassar um roadblock que vai aparecer no seu caminho, então eu também acredito friamente nisso e a maneira que eu uso a clareza é aquela maneira de casar com o seu sonho, né? Que não é ficar, que não é namorar com o seu sonho, é você casar com ele e você pedir permissão dele pra cada decisão que você vai tomar, né? E... É, eu acho que é bem nesse caminho mesmo, eu acho que além da clareza é a disciplina, tipo, disciplina pra mim foi meio que... A clareza eu acho que é o que te dá o meio, a disciplina é o que realmente te faz fazer a coisa, assim, quando você tem clareza a disciplina fica até mais fácil, assim, e desde o começo do ano, o que eu, tipo, sabe quando você vai em Réveillon e tal e todo mundo nas festas aí você faz suas promessas o que você quer, eu falei, desde o começo do ano eu falei, cara, esse ano eu quero ter mais disciplina, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, quero aprender a ter disciplina, quero, tipo, trabalhar isso em mim porque eu me achava meio indisciplinado, tipo, por mais que eu tava fazendo várias coisas, eu tava trabalhando 12 horas e fazendo TCC, quando acabou o TCC eu tava fazendo um curso, eu tava estudando, eu ainda não achava que eu, tipo, tava sendo disciplinado o tanto que eu queria, sacou? Você pode falar, só, só, né, não quero devagar, gente, aqui, o que que permitiu você a ser mais disciplinado, cara? Cara, foram várias ferramentas, assim, tipo, não ferramentas em si, acho que primeiro a clareza, com certeza, quando você sabe o que que você quer fazer, fica mais fácil você ter disciplina pra fazer aquilo que você tá querendo fazer, vou falar um pouco da minha área, gente, porque eu tava estudando análise de dados e tal, eu, desde o começo do processo, eu assinei o Data Camp, é um lugar, tipo, super da hora, eu super indico pra todo mundo que tá estudando alguma coisa na área de dados, é um pouco caro e tal, mas, tipo, é legal porque você consegue ver como que tá sendo a sua performance, assim, você vê quanto de XP você ganhou no dia, quanto de XP você ganhou na semana, ele é bem gamificado, assim, e eu usava esse XP como uma forma de eu saber que eu tava, tipo, me esforçando e que eu tava, tipo, eu chegava do trabalho e falava, velho, hoje eu quero fazer uns 1.200 XP, pelo menos, sacou? Então, eu ficava naquele, naquela questão ali, além disso, eu colocava na minha agenda o horário que eu tinha que eu ia estudar e tal. Como que chama Data Camp? O que que é o Data Camp? Nunca vou falar. Cara, é uma plataforma gamificada, é uma das maiores plataformas de dados que tem mais visibilidade hoje em dia, eles tem, tipo, eles tem conexões com a Microsoft, eles ensinam vários tipos de linguagem de programação diferentes, desde Python, R, Power BI, Tableau, SQL, MySQL, todas que você, tipo, quiser, se você quiser aprender, você coloca lá e eles vão ter algum custo, sacou? E é uma plataforma gamificada, é como se você estivesse jogando e você tá aprendendo uma linguagem de programação nova ali, voltada pra dados, enquanto você tá analisando um dado, um dados reais, assim, tipo, que os caras preparam pra você, então é super legal. Sensacional, cara. E aí, tipo, além do Data Camp e tal, eu sempre deixava separadinho meus dias, tipo, dia de quinta-feira eu mergulhava no MBA, tentava, tipo, fazer todas as minhas aulas, pegar o livro que o professor recomendou e dar uma estudadinha pra ver o que eu posso tirar mais, sábado, geralmente eu acordava cedo, antes da minha mulher levantar, tipo, pra eu ter um momento com ela também, né? Acordava um pouquinho mais cedo pra eu, tipo, estudar e ver o que eu não consegui fazer durante a semana e tal, mas, tipo assim, não posso dizer que eu era completamente disciplinado, porque eu não era. Até hoje eu acho que eu tenho muito o que aprender a melhorar. Que bom que você pensa assim, cara, que bom que você se desafia também, porque você já é um high achiever, né? Por chegar onde você já chegou e eu tenho isso aqui, você, cara, você é moleque ainda, comparado aí com o pessoal que eu mentoro, você é bem jovem e é importante você desenvolver essa disciplina, né? Porque eu acredito que na vida adulta, depois da faculdade, pra falar real, né? A gente não se desafia a continuar aprendendo. E o desafio de aprender, ele também vem de você ter a disciplina correta pra saber como você pode ter alta performance no seu aprendizado. Eu acredito que é muito importante você saber sobre você, né? Você saber como você pode ter alta performance. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu não posso, por exemplo, trabalhar de casa por muitos dias. O ambiente que você tá, que você se coloca, ele te ajuda muito ou ele te arrebenta, né? Então, é importante que você saiba como você vai se estruturar. Pra mim, né? Pra eu conseguir ter uma vida na Amazon e uma vida como gestor e mentor, cara, eu preciso me organizar e muito bem. Eu tenho que fazer todas as noites, tá ligado? Eu tenho uma noite por semana que tá livre lá pra mim, mas eu precisei me estruturar dessa maneira pra ter essa disciplina correta. E mesmo assim, eu também não me considero um cara muito alta disciplinada. Eu tô na jornada. Né? E eu acho muito importante a gente falar isso abertamente, porque tem muita gente que também se sente assim. Velhão, já abusei muito do seu tempo aqui. Eu tenho algumas perguntas rápidas, tá? Que eu normalmente faço aqui no finalzinho do podcast e vamos ver. Vamos ver suas respostas pra essa pergunta. Se você pudesse, cara... Não tem falsa curta de novo, não. Você já me fez uma pergunta de entrevista aí. Já me deixou sem lugar de novo. Eu tô. Cara, o que a gente faz aqui é honestidade, hein, velho. Aqui a gente não tem script e é honestidade. Se você pudesse, cara, falar pra mim, qual que foi a maior baboseira que você já ouviu falar sobre carreira internacional? Hoje que você já chegou onde você tá hoje. Qual que é a maior besteira que tá sendo falada no Brasil, groselha, sobre carreira internacional? Cara, tem tanta. É tanta. Tipo, se você balançar a árvore, caiu umas 10. Me dá aí as suas favoritas. Cara, primeiro, tipo assim, é difícil. Tipo, não é que isso daí é uma baboseira. É difícil, mas pra quem não planeja. Tipo, se você não planeja, se você é um profissional, tipo, mediano, tipo, realmente vai ser difícil pra você. Mas não é. Se você se dedica, se você tenta ser o melhor que você pode ser no que você já faz e você se propõe a fazer essa mudança de mentalidade e de se tornar um profissional internacional, que é o que o O te ajuda muito, é fácil. Tipo, você consegue. Cara, você vai tomar várias porradas, mas você vai conseguir, mano. Vai dar certo. Tipo assim, é 99% de chances de dar certo. Talvez demore, mas vai chegar. Sacou? O que a gente conversou de racismo, de preconceito com o brasileiro, cara, não se preocupa com isso, não. Se preocupa com outra coisa, se preocupa com o seu melhor que você pode ser no que você tá fazendo, sacou? Não se preocupa com o preconceito que você... Galera, começa a se preocupar com a curva que vai fazer lá na frente. Tipo assim, calma. Se preocupa com o que tá aqui agora, que você consegue gerenciar. A forma que a outra pessoa vai conseguir, vai pensar de você, você não consegue controlar. Então, controla o que tá disponível pra você. É, sei lá, você pensou uma só, você falou uma só, né? Você já deu o over-deliver. Você já deu o over-deliver. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Vamos supor, cara, vai dar um problema lá na nuvem, e, cara, a gente não fez backup. Cara, toda a estrutura do War vai ser queimada. Queimou, velho. Entrou no incêndio, queimou a estrutura inteira do War. O que que não podia queimar? Se você pudesse escolher uma coisa ali de dentro do War, ou duas coisas, que não podia queimar? Ó, se for uma só, não deixe de jeito nenhum perder nenhum vídeo dos bootcamps. Tipo, aquilo ali, aquilo ali, cara, teve um dia que eu tava pensando, olha que doideira, mano. Isso aí dá pra fazer, tá? Dá pra pegar esses vídeos do War. Tem umas ferramentas de inteligência artificial hoje em dia que os caras conseguem transcrever o vídeo inteiro e fazer tipo um livrinho, tá ligado? Pro cara, tipo, até, tipo, pesquisar. Ah, o cara é analista de dados, eu quero saber qual que é a entrevista da analista de dados, o que é que ela respondeu, eu quero ler, não quero, tipo, só ouvir, tipo, tem gente que aprende lendo, né? Essa é uma ótima ideia, hein, irmão? Essa é uma ótima ideia. dá pra fazer um livro, aquilo ali é uma bíblia, sério mesmo, aquilo ali não pode perder de jeito nenhum, sacou? Então, acho que aquilo ali, com certeza. Isso é real, isso é real, você já me deu uma ideia, velho, já me deu uma ideia e é correto, cara, porque na transcrição é muito tranquilo você já identificar qual que é a área da pessoa, né, pra que vaga que ela ficou e vai dar muito valor pra galera. E você, você acha? E ainda treina o inglês da pessoa lendo, né, tipo, não é só o livro, é a outra. E é a parte das entrevistas, de como as entrevistas rodam, que pra você fez uma diferença fantástica. Absurda, absurda, tipo, eu era cabaço, não sabia fazer entrevista, não sabia o que responder, não sabia como me comportar. Quando eu via outras pessoas se comportando daquela forma, respondendo daquele jeito, com aquela tom de voz, depois vocês avaliando ela e dando os feedbacks, eu anotando tudo e tal, isso daí pra mim foi divisor de águas total, total mesmo. Você sabe de onde ver essa ideia, cara? Do bootcamp? Pô, de onde? Isso aí é uma ideia de milhão de reais, tá? Cara, eu já tava com essa, eu já tava com a ideia do War na minha cabeça e eu não sei se foi uma parada espiritual, eu não sei o que aconteceu, mas eu já tava com a ideia do War na minha cabeça e eu escrevi, eu tenho o caderno ainda que eu escrevi o War, né? Eu escrevi como que ia ser, como tava tudo na minha cabeça. Só que faltava uma parada, faltava alguma coisa, né? e eu fui, eu trabalhava com o Eric, o Eric Luchtenberg, e a gente trabalhava junto, como peer, e a gente precisava contratar uma equipe na Polônia. E mandaram eu e o Eric pra contratar essa equipe. E a gente fez, tipo, oito entrevistas em dois dias. E quando a gente começou a fazer as entrevistas, a gente se acoplava, porque ele era um cara altamente técnico e eu sempre fui um cara de gestão. E o cara foi tão perfeito que a gente escolheu os candidatos de uma maneira tão fluida, que depois daquele dia eu falei, cara, como eu nunca pensei nisso, né? A cereja do bolo de um programa de mentoria seria ter uma entrevista feita por dois gestores diferentes. Se você reparar, eu sempre trago pessoas diferentes de mim pra entrevista com dois pontos de, né? Com duas perspectivas, mas pessoas altamente profissionais. E eu falei que tivesse todo mundo olhando, né? Pra dar mais pressão ali pra pessoa. E foi isso, cara. Foi dessa maneira que o Bootcamp foi criado na minha cabeça. E eu, assim, 99% das pessoas me falam isso. Né, cara? O Bootcamp é a cereja. O Bootcamp é a cereja. Mas, e outras pessoas, né, também falam muito sobre a parte, eu chamo ela da parte esotérica do War, né? Que é a parte de você se olhar no espelho. Que é a parte de você ter clareza no que você quer. Tá ligado? e essa parte... Esse daí é o, tipo assim, esse... Eu acho que, com certeza, o Bootcamp seria o primeiro. Esse daí seria o segundo pra mim, assim. Porque esse daí foi onde eu parei e pensei, tipo assim, putz, será que isso aqui é pra mim mesmo? Tipo, é onde você pega e planeja que você tem que fazer um Word pra depois você reler aquilo daqui a três, seis meses pra ver se você tá seguindo aquela... E é a maneira que eu identifiquei de ser parceiro de vocês. Tá ligado? É a maneira que eu me identifiquei de ser parceiro. E uma das coisas que eu tô aprendendo muito na Amazon como provedor de serviço, quer dizer, eles nunca se consideram provedores de serviço. A Amazon sempre se considera parceiro, partner. Se você falar ah, Amazon Web Services é provedor de serviço. Eles falam não. Nós somos parceiros. Por quê? a Amazon te dá autoridade quando o cliente fala sempre pra você ah, eu quero tal coisa. A Amazon te dá autoridade. Eu como executivo de conta da Amazon eu posso chegar pro meu cliente e falar por quê? Aí o cliente fala não, mas eu quero isso. Eu falo não, mas por quê? Pode ser que o que você tá querendo agora é errado. Você... A parceria que você faz com qualquer pessoa, com qualquer empresa é você, cara, conseguir endereçar o problema da pessoa mas como parceiro e a pessoa tem que pensar junto com você. Você tem que ir shoulder to shoulder. Então essa parada que eu sempre falo pra vocês ah, Vini, entrei no OR faz o currículo pra mim? Não, eu sou seu parceiro e parceiro te incentiva a fazer a coisa correta e a coisa correta é eu vou te dar um monte de... Eu vou te dar um modelo que já foi aceito por várias empresas mas a responsabilidade pra fazer o seu currículo é sua. E essa autoridade que eu dou pra vocês de serem os donos dos seus próprios caminhos tá ligado? Pra mim isso comparado com o que muitas pessoas estão procurando não é pra todo mundo não é pra todo mundo porque as pessoas querem que ah, entrei no programa de mentoria me dá aí, cara me manda o currículo não enquanto você não assumir autoridade e responsabilidade pelo seu plano e que você vai fazer tudo, cara você vai fazer seu currículo vai fazer seu cover letter vai assistir as entrevistas e vai pegar suas sacadas não é pra todo mundo e é por isso que eu fico muito contente quando eu encontro a galera que tá pronta pra transformação que você quando você entrou no War você falou pra mim cara caralho eu tô encontrando tanta gente aqui no War que é tão qualificada eu tô meio eu não consegui me enquadrar ainda né você me agradeceu várias vezes e eu sempre achei bonito pra caramba você fala Vini nem imaginava que você ia me aceitar porque o War tem uma galera muito alto nível mas eu sabia que aí dentro tinha o que? tinha um cara que já cara já tinha colocado a cara tapa sabia onde queria chegar só precisava de direcionamento então Nelson já passamos muito tempo aqui mas eu tô mega orgulhoso velho eu celebrei com você no dia que você me manda a mensagem eu cara brindei por você com a Isabelle e falei olha esse cara vai longe eu tô muito feliz de poder fazer parte da jornada dele que é um dos desafios da minha profissão como empreendedor e como mentor é encontrar a pessoa preparada né a pessoa que tá pronta pra essa transformação e que vai fazer a parte dela e você fez cara e você chegou e hoje você é uma mega inspiração pra nossa comunidade e é uma mega inspiração pra outros brasileiros que estão aí por ver eu tenho uma última pergunta pra você tá se você pudesse olhar é emoção cara o podcast é emoção é e emoção sabe por que cara porque esse podcast daqui a 10 anos a gente vai assistir e você vai relembrar a sua história aqui nesse podcast se você pudesse voltar pro Nelson de cara há um ano atrás imagina o cara que tava churrasqueiro tava lá tava perdido não sabia pra que caminho ele podia ir vocês iam cara ter uma conversa rápida vocês dois hoje você sabendo que você sabe você ia ter uma conversa rápida com aquele cara e é uma mensagem rápida que você ia poder dar pra ele qual que seria essa mensagem ó você me colocando de causa curta de novo e pode pensar pode pensar uns 10 segundos se você precisar porque o que vier na sua cabeça é a mensagem real cara eu acho que eu acho que eu seria um pouco duro comigo mesmo tipo acho que as vezes a gente não é que perde tempo porque as vezes o tempo que a gente meio que perde é até importante pra gente ganhar força e pegar acelerar né mas eu acho que eu seria um pouco duro comigo mesmo eu acho que eu falaria cara para de se culpar para de inventar desculpa você já sabe o que você quer você sabe que sabe o que você quer cara a questão das dúvidas que a gente tava comentando antes cara eu já sabia o que eu queria eu já sabia o que eu tinha que fazer sacou só que tinha um negocinho ali que eu ouvia as vezes e aí tipo me deixava completamente em doubt sacou eu não conseguia tipo tomar decisão por causa daquele negocinho pequenininho mas eu tinha uma questão grandona que eu já tinha certeza que era aquilo que eu queria então eu acho que é tipo assim cara escolhe e vai tipo não pensa muito vai você já sabe o que você quer não fique overthinking isso aí é um problema gigantesco então tipo acho que seria essa daí o que eu falaria para mim Nelson Araújo expatriado em Abu Dhabi rota de universitário que nem tinha acabado a sua graduação para chegar nos Emirados Árabes como churrasqueiro e um cara que conseguiu retornar bom eu não vou dizer que conseguiu retornar não um cara que se empregou na área que ele escolheu e sem precisar fazer uma outra faculdade se estruturando entendendo o que o mercado precisava tomando as decisões e as rédeas da própria carreira e da vida dele Nelson não tenho mais perguntas cara só parabéns estou muito orgulho de você a comunidade se celebra eu sei que esse vai ser o começo de carreira é uma parada que nunca para então eu não vou não estou dizendo a gente não acabou não acabou o relacionamento não cara o relacionamento agora vai para o próximo livro porque agora você já é expatriado entendeu com certeza muito obrigado Vini eu só tenho a agradecer mesmo tipo a você a toda a comunidade na verdade porque tipo acho que a galera igual você estava falando entra no processo de mentoria e acha que vai ser o Vini que vai pegar minha mão e vai fazer tudo mas cara te falar que o Vini ajuda muito tipo demais ele guia muito a gente só que a comunidade faz um papel incrível também para você tipo então se você souber utilizar a comunidade para crescer também vai ser tipo exponencial e porque tipo não só em questão técnica da galera de pessoas que são da mesma profissão que você mas cara de pegar a mão sua às vezes e falar assim mano vamos você está apanhando aí eu também estou mas vamos continuar aqui sacou e tipo você dividir essa dor com a galera eu acho que é muito importante para tipo depois você dar um salto então eu tenho muito o que agradecer ao Or ao Vini ao Eric a todo mundo que fez parte desse projeto que realmente foi um divisor de águas na minha vida foi tipo assim realmente pegou um moleque que precisava de um guia de uma direção mas estava preparado para essa transformação sim é isso cara é isso a gente é cara a gratidão vai dos dois lados e eu tenho certeza de novo que agora você deixa de ser aluno do Or para embarcar e cara a gente vai a gente vai se ajudar muito ainda nesse processo falando nisso a gente tem a call marcada dos Warriors que vai com todos os Warriors que já somos agora quase 70 então a gente vai fazer um encontro com todos eles você vai receber todos os detalhes e tem coisa chegando a gente vai conversar mais lá na frente mas velhão obrigado pelo seu tempo por confiar no nosso trabalho não esquece da minha camisa não não esqueci não não ela está lá ela está lá a sua fada de Warrior está lá e a gente vai enviar para o seu endereço show então você vai precisar bom minha equipe vai entrar em contato com você velhinho se cuida brigadão de novo por passar um tempo aqui com a gente estamos juntos tchau tchau meu irmão e aí